Fala pessoal, tudo bem? Jonas Moedas Raras, esse é o novo canal do amigo Jonas Belé, que tem sido muito bem aceito por vocês, o pessoal tem prestigiado, deixado seu like, seu curtir aí, se inscreve no canal, o pessoal tem me ajudado bastante nesse canal novo aqui, incentivando a numismática e incentivando a gente botar vídeos cada vez mais. Por enquanto é dois por semana, mas assim que o pessoal pegar junto aí, né, e está crescendo cada vez mais, a gente vai estar aumentando o número de vídeos. Esse canal aqui eu reservei mais para moedas que eu vendo bastante, né pessoal? Moedas que eu vendo tanto no canal, quanto eu vendo na loja virtual, nos meus leilões, né? Ah, falando de leilão, tem uma notícia boa para dar para vocês, viu? Sexta-feira tem live, o que quer dizer? O que tem a ver a live com o leilão, amigo Jonas? Sim, a live é o passaporte que você ganha para poder participar do leilão na segunda-feira no grupo do WhatsApp. Tu participa da live, eu libero 30, 40 vagas por semana, na sexta-feira tu entra, segunda-feira participa do leilão. Então, bora pegar esse passaporte, né? Onde é que é feita a live, Jonas, para ganhar o passaporte, para ganhar o link para eu entrar? Lá no canal Mundo do Mismo Mágico do amigo Jonas Belé, né, o nosso canal número 1, aqui o Jonas Moedas Raras é o canal número 2, e as lives são feitas lá por enquanto, tá? Então, você já sai daqui desse vídeo, já se inscreve no amigo Jonas Belé, né? Se inscreve lá no canal para você ganhar esse passaporte e participar dos nossos leilões. Então, eu deixei esse, esse, o YouTube aqui, pessoal, Jonas Moedas Raras, para comprar a moeda de vocês, moedinhas que a gente usa em leilão, mas assim, ó, não adianta você inventar moda, chegar no WhatsApp e dizer, ai, é uma moeda parecida, é semelhante, não, pessoal, é a moeda do vídeo ou não é? Aceita a proposta que eu fiz aqui ou não aceita? Porque a pessoa vem no privado, diz, tá bom, eu vou querer tuas moedas, ah, mas eu quero tantos mil, não, mas no vídeo eu falei, te fiz valor, não, mas no vídeo eu não quero vender, então por que não tô em contato? É simples, eu não vou falar um valor aqui, tô vendo privado, eu vou te pagar duas vezes mais, não é mesmo? A gente tem que, né, só entre em contato quem tiver a moeda certa e aceita o valor que foi proposto aqui no vídeo. Bom, eu acho que é compreensível o que eu tô falando aqui, não é mesmo, pessoal? Né? Então eu tô falando bem como se fosse falar assim pra, né, uma explicação como se fosse uma criança, pras pessoas entenderem direitinho, certo? Essa que está em minha mão é comum, pessoal. Moedas comuns dessa aqui, eu tenho, vou mostrar aqui pra gente, ó, potes cheio, tá? Potes daquilo ali tem uns 10, ó, de moedas de Sinox comum, então eu não vou comprar moedas que eu tenho potes cheio, tá? Então você tem que prestar atenção exatamente nisso aqui, certo? Então pra mostrar a moeda que eu preciso, eu vou pegar o catálogo aqui, ó, esse catálogo aqui eu vendo na minha loja, certo? Ó, dois em um, tem catálogo de moedas com erros na minha loja, tem pastas, coirondas, moedas, faz uma visitinha pra nós lá, tá? Primeiro link na descrição, você pode comprar no boleto, cartão de crédito ou via Pix. Vai lá e confere tudo que nós temos em categorias. Dentro da loja tem a categorias que tu vai ver qual moeda, qual objeto tu precisa pra comprar. Acabou o vídeo, corre lá e faz uma visita pra nós, sem compromisso, tá? Pra visitar e olhar não custa nada, é 0 centavos. Bom, vamos achar a moeda aqui então no catálogo, tá aqui ela, ó, pra quem comprou o catálogo amigo, está na página 411, aqui se encontra ela. Eu falei num vídeo essa semana no canal Mundo Numismático que essa moeda é barata por 180 reais, o valor de comércio dela circulado é 500, tá? Então eu pago nela 200 ou 250, dependendo do estado de conservação, de 200 a 250 reais. A gente é bem surradinha 200, a gente é bem bonita 250, tá? Combinado, pessoal? A 89 eu não quero, tá bom? A 89 não vale nada, vale com 50? Vale, mas eu tenho muitas, então pra mim não vale, tá? É a 1990, tem que ser original, beleza? Se for original, eu vou te pagar entre 200 e 250, pode me chamar, quantos você tiver, tá ok? Estamos combinados assim, meus grandes e caros amigos? Bom, só agradecer a vocês então, o vídeo tá bem entendido. Moeda de 0,05 pescador, não é 5 cruzeiro, ó, muitos têm essa moeda aqui em casa, ó, não é 5 cruzeiro. Essa também eu tenho baldes cheio, não precisa essa moeda aqui, não preciso, tá? É essa aqui, ó, 0,05, ano 1990, tá bom? Porque depois vocês pegam a coitada da secretária aqui, quase matam ela de tanto pressionar, mas eu vi o vídeo duas, três, cinco vezes, ele falou dessa moeda que eu tenho, não é essa aqui não, não é cruzeiro não, é centavos, e é do 1990, tá bom, pessoal? Tá, espero que vocês tenham entendido então, tá? Aguardo vocês, nesse canal, no Instagram Jonas Belé, e também no canal Mundo Numismático. Força e fé, abraço a todos! Tchau, tchau!